Oi meus amores, trago mais um vídeo aqui no canal das Casas Bahia numa pesquisa de preços, tem várias ofertas, descontos e novidades e se gosta de pesquisar como eu, deixa seu like, inscreva-se no canal para ser recomendado no próximo vídeo eu encontrei por aqui armário de cozinha, 6 portas e 2 gavetas topazio, carvalho com grafite, 609 ou em 10 de 60 reais e 90 centavos buffet com modura e espelho Miriam, vier o pinho, 463,05 ou em 7 de 66,15 jogo de panelas Tramonti Naturin antiaderente, 10 peças, 220,15 ou em 8 de 32,38 uma das sugestões deixadas nos comentários, agradeço aos inscritos e todos que participam Mesa de jantar Dublin, com 4 cadeiras, 1186,55 ou em 10 de 118,66 Sandwichera Mondial Master Grill, preto com inox, 109,90 ou em 3 de 36,63 Panela com revestimento cerâmico nos tamanhos 16 e 18 centímetros, kit com duas peças, 189,90 ou em 6 de 31,65 Camabox conjugada casal, uma flex, Florença com molas em sacadas, 949,05 à vista ou em 10 de 94,90 Fogão Electrolux 4 bocas com vidro interno removível, 949 ou em 9 de 105,44 Lembrando que todos os dias compartilho o tour pelas lojas para comparação de preço Guarda roupa casal com espelho 3 portas, Florida, 99,90 ou em 10 de 104,99 E deixe seu like, inscreva-se no canal, para ser recomendado na próxima pesquisa Refrigerador Consul Frost Free, com prateleiras altura flex, 340 litros, prata 2.279,05 ou em 10 de 239,90 Estante para livros tulipa branco, vieram móveis 149,90 ou em 2 de 74,95 Banqueta Cuba para balcão ou cozinha, preto com assento preto e 3 unidades 275 ou em 4 de 68,75 Cama box de casal portobel, mais colchão de casal portobel, diplomata light, com plow top e molas em sacadas 1143,63 ou em 10 de 114,36 Panela de pressão clock original prata, 4,5 litros, 89,90 por 79,90 Ou em 2 de 39,95 Panela Tramontina York alumínio, 32 centímetros, Tramontina Paris, 339,90 ou em 10 de 33,99 Cooktop a gás, midéia, 4 bocas, e olha só, de vidro, preto, bivolt, 249 ou em 3 de 97,65 Microondas Filco com 20 litros, branco com porta espelhada, 488,99 ou em 5 de 102,95 Frigideira francesa rochedo, com revestimento antiaderente, 24 centímetros, 49,90 ou você pode pagar uma vez no cartão sem juros Mesa de jantar com 4 banquetas em joie, 739,90 ou em 10 de 73,99 Fogão 4 bocas Atlas Monaco Plus, preto com acendimento automático e mesa de vidro, 549,90 ou em 5 de 109,98 Armário de cozinha completa, top class, 4 peças e 8 portas, 1399 ou em 10 de 139,90 Kit cozinha Siena branco, saleto móveis, 749 ou em 10 de 74,90 Armário de cozinha vitória, 977 ou em 10 de 97,70 Guarda-roupa casal Mânaco, 3 portas de correr com espelho, 764,91 ou em 10 de 84,99 Refrigerador consul, 299 ou em 10 de 24,99 ou em 10 de 229,90 Aparador buffet retro 3 portas Prime, 267,04 ou em 4 de 66,76 Mesa de jantar Realeza 6 cadeiras Lírio martelado e tampo preto, 648,90 ou em 10 de 72,10 Fogão de piso 4 bocas e mesa de vidro temperado Electrolux, 1.208,07 ou em 10 de 129,90 Refrigerador Frost Free Electrolux, 310 litros, 1.859,07 ou em 10 de 199,90 Micro-ondas de bancada Electrolux, 34 litros, 671,04 ou em 6 de 116,50 E deixa seu like e inscreva-se no canal para ser recomendado no próximo vídeo Cooktop Atlas 4 Bocas Acendimento Super Automático Agile, 339 ou em 3 de 113 Guarda-roupa casal com espelho 3 portas Flórida, 522,40 ou em 9 de 61,10 E todos os dias compartilho pesquisa de preços de lojas diferentes para você comparar Guarda-roupa casal com espelho 3 portas, 2 gavetas Atenas, 617,40 ou em 10 de 64,99 Cama Box Casal Mônaco, e olha isso meus amores, 209,90 ou em 3 de 76,63 Buffet Luxo Caramelo Pérola Bechara Móveis, 469,30 ou em 7 de 67,04 Refrigerador com sufrido flex com prateleiras alturas flex, 340 litros, 2.299 ou em 10 de 229,90 E é isso que pude mostrar para vocês, espero que tenham gostado do vídeo Todos os dias compartilho pesquisa de preços, achados, novidades Sua sugestão quer deixar aqui nos comentários Agradeço a todos os inscritos e a você que está chegando e se inscrevendo no canal E você pode deixar também seu like para ser recomendado no próximo vídeo Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa